Salve galera que acompanha o canal TruqueForce, vejam o relato desse caminhoneiro, por pouco ele não bateu na traseira do caminhão que estava na sua frente, assista e confira, canal TruqueForce, o canal dos caminhões. O caminhoneiro tudo bem? Eu estou filmando aqui enquanto estou dirigindo, mas para mostrar para vocês uma situação muito perigosa, um caminhão completamente sem iluminação na parte traseira, o freio está funcionando, a iluminação do freio está acendendo, mas ele está sem nada na traseira, nem em cima e nem embaixo, então está uma situação bem perigosa na estrada. Eu estava vindo agora atrás aqui, não vi esse caminhão, por pouco não acertei a traseira dele, agora que ele tirou o pé do freio, não tem iluminação nenhuma na carreta, então o pessoal aí que dirige carreta, dirige caminhão, é sempre bom dar uma conferida, ver se a luz de freio está funcionando, o pisca está certinho, para não ter perigo de acabar causando às vezes algum acidente sem ter intenção, mas só por conta da falta de cuidado, tá bom?